Quem será contra nós? Deus vai colocar nas tuas mãos a chave dos sonhos. A chave dos sonhos Deus vai colocar nas tuas mãos. E Ele te trouxe aqui pra dizer pra você que operando Ele na tua vida, quem impedirá? Deixa quem quiser se levantar. Deus te trouxe aqui pra dizer pra você que Ele sabe. Ele sabe da luta. Ele sabe do que você está enfrentando. Mas papai te trouxe aqui pra lhe dizer. Eita, que o portão está batendo sozinho. Pois é, Deus vai soprar. Deus vai soprar e vai destravar. Vai desbloquear. Vai tirar todo o empecilho. Tudo aquilo que está atrapalhando, está entendendo? Você lhe tomar posse dessa bênção. Papai te trouxe aqui pra dizer pra você que Ele vai te entregar a chave. E vai te colocar. Vai te colocar no cenário do sonho. Olha a porta abrindo. Olha a Deus abrindo a porta. Que é isso aí. Olha a Deus abrindo a porta. Aleluia. Deus vai abrir essa porta. Eu não acredito em coisa dessa, não. Eu não acredito nesse... Eita, quem é? Ah, é o Paulo Vitor. Paulo Vitor acabou de abrir a porta. Não foi, Paulo Vitor? Já chegou, meu filho. O propósito virando a chave. Entrando no cenário dos sonhos. Aleluia. Vai ser muito forte esse propósito. Vitinho já chegou aqui pra confirmar. Abrindo a porta, amém? Eu já quero profetizar e declarar na tua vida. Que tudo aquilo que está fechado, Deus vai abrir. Deus vai destravar. Deus vai colocar você no cenário do sonho. Te prepara. Porque nada nem ninguém vai impedir o operado todo poderoso na tua vida. E operando Deus na tua vida, eu quero ver quem vai impedir. Deus sabe quem está lutando. Deus sabe quem está investindo. A gente está investindo pesado. Investindo pesado pra quê? Pra você não entrar. Investindo pesado, tá entendendo? Pra você não realizar esse sonho. Deus sabe o que é que alguém tem feito. Eu tenho um propósito muito forte aqui, tá? Muito forte. Muito forte vai ser. Aleluia. Eu quero que você fique até o final da live. Porque o Senhor vai lançar por terra. Tudo aquilo que foi feito no teu nome. No teu nome. Pra você não tomar posse. Tudo aquilo que foi feito no teu nome. Tá entendendo? Pra você não entrar pela porta. Tudo aquilo que foi feito pra você não ter acesso. Aqui tem pessoas, me revela o todo poderoso. Que teve algo que foi feito pra você não ter acesso. Teve algo que foi feito pra você não chegar. Mas Deus manda dizer pra você. De calar pra xandará. As portas do inferno não prevalecerão, não. Deus sabe que luta é essa que você tá enfrentando. Ah, meu Deus. Tem gente que não quer. Mas Deus te trouxe aqui pra dizer pra você. Alguém não quer, mas quem quer sou eu. E operando eu na tua vida. Quem impedirá? Abre as mãos aí. Sabe por quê? A chave do governo, Deus vai colocar nas tuas mãos. A chave do sonho, Deus vai colocar nas tuas mãos. A chave da vitória, Deus vai colocar nas tuas mãos. Deus vai te colocar no cenário que alguém tá lutando pra você não chegar. Deus vai te dar acesso. De calar pra chubria. Papai te trouxe aqui pra dizer pra você. O Salmo 91 vai quebrar. Vai desfazer. Toda obra do diabo. Tudo aquilo que foi feito pra você não entrar. Tudo aquilo que foi feito pra você não ter, sabe? Acesso. É, eu vejo acesso, sabe? Alguém foi lá e tirou acessos. Eu vejo, eu vejo um bloqueio. Eu vejo a marra. Deus vai quebrar as amarras. E vai te colocar num lugar onde alguém não quer. Não quer ver você chegando lá. Aleluia. Te prepara porque você vai governar. Você vai governar. Aleluia. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Eu já peço a você que tá me acompanhando aqui no AP Vermelhinho, tá? Deixa teu like. Deixa teu like. Deixa teu like. Nos apoia. Compartilha essa live aí com 23 pessoas. É Salmo 23. É banquete na presença dos inimigos. É banquete na presença daqueles que não gostam da gente. Não vai com a nossa cara, mas vai ter que aceitar. Vai ter que aceitar. Aleluia. Que você é um escolhido de Deus. Que você é um escolhido de Deus. Tem gente, aleluia, que Deus manda dizer pra você. Vai perder dinheiro. Sabe por quê? Vai perder dinheiro. Porque colocou teu nome aonde? No altar de sangue. Vai perder dinheiro. Por quê? Pagou caro. Pagou caro. Para trincar teus caminhos. Vai perder dinheiro. Por quê? Fez de tudo pra você não chegar. Mas Deus te trouxe aqui pra dizer pra você. Olha aqui pra mim. Quando Deus quer. Quando Deus quer desse jeito. Pode fazer obra de bruxaria. De macumbaria. De feitiçaria. Não dá certo não. Porque Deus lança por terra. E foi para isso que o Filho de Deus veio pro mundo. Pra quê? Pra desfazer as obras do diabo. Aleluia. Eu já preparei aqui, viu? Já preparei aqui. Aqui tem azeite. Que significa prosperidade, né? No salmo 93. O salmo 23 é o salmo da prosperidade. E o salmo 91 é pra quebrar todo o mal, tá bom? E eu tô aqui com uma taça. A taça de azeite. De azeite do salmo 23. E eu estou aqui, aleluia. Com suco de uva que representa o sangue de Jesus Cristo. É forte. Tá misturado aqui, amém? Oferta no salmo 23. Oferta no salmo 91 no YouTube, tá gente? Tô ao vivo no YouTube. Você que tá me acompanhando através de outras redes sociais, tá? Só colabora. Só colabora no YouTube, tá bom? Vai ter as informações aqui na live do YouTube. Ana Paula Gomes. Olha se você tá no canal certo. O nosso canal tem mais de 1 milhão e 350 mil inscritos. Para a glória de Deus, tá bom? Aleluia. E eu te espero aqui. Você que tá me acompanhando de outras redes sociais, tá? No final da live nós vamos colocar outras informações para você que não consegue colaborar na live do YouTube. Tá bom? Porque tem gente que pega as nossas lives, fazem reprise, né? Em outras plataformas. Eu faço campanha só no YouTube. Tô te convidando aqui, tá bom? Tô te convidando aqui pra você vir-se embora pra cá participar desse propósito. Salmo 91 com Salmo 23, tá bom? Deus vai preparar um banquete. Tu vai prosperar nesse negócio. E ele vai lançar por terra todas as obras das pervas. Porque foi para isso que o Filho de Deus veio pro mundo. Para quê? Para desfazer. Deus vai tirar do teu caminho. Deus vai tirar do teu nome. Tudo aquilo que veio pra te atrapalhar. Tem pessoas aqui que esse ano vai governar. Tem gente que tá aqui que o papai te trouxe aqui pra dizer pra você. Não há quem peça. Tá entendendo? Você vai pisar no território. E já tá marcado. Deus já marcou a data. Papai já marcou a data pra quê? Pra te entregar essa chave. Deus já marcou a data pra anunciar a vitória no teu nome. Ô, aleluia. Já tá chovendo e testemunha aqui. Tá chovendo e testemunha aqui. Eu já quero profetizar que o próximo será o teu. Vai ser no azeite. Aleluia. Do Salmo 23. E vai ser no sangue de Jesus Cristo. No Salmo 91. Deus vai destruir. O Senhor vai lançar por terra. Essa obra do diabo. Aqui tem pessoas que estão sofrendo com inveja. Mas eu quero em nome do Senhor Jesus Cristo. Profetizar. Que a inveja dos teus inimigos. Será a velocidade do teu sucesso. Deus vai fazer. Deus vai acelerar um processo aí. Um processo aí. Pra levantar tua cabeça. Eita glória. Levantar tua cabeça. E te colocar na frente. E te colocar na frente. Louvado, engrandecido. Seja o nome daquele que vive. Que reina para todo o sempre. Se Deus falou que tu vai governar. Tu vai governar. Se Deus falou que vai te colocar no cenário dos sonhos. Ele vai te colocar no cenário dos sonhos. Se Deus falou. Tá falado. É prego batido. E ponta virada. Amém? Louvado, engrandecido. Seja o nome do Senhor Jesus. Você vem assim embora pra cá. Tá bom? Vem assim embora pra cá. No YouTube nós estamos ao vivo. Eu te espero aqui. Vem receber a tua chave. A chave dos sonhos para a glória de Deus. Aleluia. Louvado, engrandecido. Seja o nome daquele que vive. Que reina. Para todo o sempre. Vai aí. Vai compartilhando. Vai convidando um pouco. Porque vai ser forte esse propósito. Vai ser muito forte esse propósito. Papai te trouxe aqui pra dizer pra você. Que muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor livra de todas. Muitas são as aflições do justo. Mas o Todo-Poderoso. Ele livra de todas. Deus vai te livrar. Deus vai te livrar dessas aflições. Deus vai te livrar. Aleluia. Desses arrumadinhos aí. Deus vai quebrar laço. Deus vai quebrar laço. Aleluia. Vai desfazer. As obras das trevas. O Senhor vai lançar por terra toda inveja. Toda inveja. Olha aqui. Tem um testemunho aqui. Testemunho. Já recebi várias bênçãos no seu canal. Mas agora o problema em cima de problema. Amém, querida? Assim como surgiu o problema em cima de problema. Você já recebeu várias bênçãos. Vai ser uma bênção até da outra. Eliana Pereira. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo. Uma chave de virada no teu nome. Aleluia. Queridos. Para quem não sabe. Nós estamos começando hoje. O propósito. Em dois salmos. Salmo 23. Que é o salmo da prosperidade. Com azeite. E o salmo 91. Com o suco da uva. Que representa o sangue de Jesus Cristo. Para desfazer. Toda obra de bruxaria. Toda obra de feitiçaria. Tudo aquilo que foi feito. Ponto teu nome. No nome do Senhor Jesus. Vai ser desfeito. Nós estamos aqui. Em uma só fé. E a Bíblia diz. Que tudo que é ligado na terra. Também será ligado aonde? Será ligado no céu. Será ligado no céu. Tudo aquilo que é ligado na terra. Também será ligado no céu. Amém? Amém? Eu concordo. E declaro. E profetizo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa virada de chave na tua história. Eu declaro pela fé e profetizo. Você vai entrar no cenário do sonho. Sabe por quê? Deus vai te dar acessos. Sabe por quê? Aleluia. Deus vai desfazer aquilo que foi feito. Para você não chegar. Para você não realizar. Para você não tomar posse. É. Que eu for. Que é lá. Para Xandará. Para aquilo que Deus determinou para a tua vida. Tem gente aqui. Aleluia. Minha vela o Todo-Poderoso. É muita luta, né? É gente. É gente. É gente. É gente. Está investindo pesado. Para você não chegar. Aleluia. É mentira em cima de mentira. É calúnia em cima de calúnia. Não é verdade? Mas papai te trouxe aqui para dizer para você. O teu nome está gravado na palma da mão direita do Todo-Poderoso. E quando Deus quer agir. Quem é que pode impedir? Quem é que pode impedir? Hã? Seu nome está gravado na palma da mão direita do Todo-Poderoso. Ele vai fazer isso. Ele vai virar essa chave. Ele vai lançar por terra toda a praga, toda a oração contrária. Ele vai lançar por terra todo o trabalho de amarração. Toda a obra de feitiçaria. Já compartilha aí. Compartilha aí. Compartilha aí. Eita. A oração profética aqui está forte. Está forte. Aleluia. Eu vou dobrar o meu joelho e Deus vai quebrar essas amarras. Eu vou dobrar os meus joelhos e Deus vai destruir. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que foi colocado em cima do teu nome. Para você não chegar. Para você não realizar. Mas eu vim aqui. Aleluia. Declarar. 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 Usar o sangue de Jesus Cristo. Apodendo o sangue de Jesus. Para desfazer as obras do diabo. O Senhor vai lançar por terra no Salmo 91. E Ele vai te fazer prosperar no Salmo 23. Alei. Alá. Para a súbria. Aleluia. Glórias. Você que está aqui. Venha-se embora para cá para o AP Vermelhinho. Nós estamos ao vivo. Hoje é o nosso primeiro dia do nosso propósito. Está bom? Quebrando as amarras para você tomar posse dessa chave. Essa chave da vitória. E Deus vai te colocar no cenário dos sonhos. Amém? Hoje é o primeiro dia do nosso propósito. De cinco dias. De cinco dias. Né? Tudo aquilo que é ligado na terra também é ligado no céu. E você não pode ficar de fora. A live aqui não fica salva. Só fica salva no YouTube. Tá bom? Então para participar dos propósitos. Se inscreva no nosso canal. É gratuito. Você não paga nada por isso. Tá bom? É um propósito de fé. De fé. E você já chega para ficar. Amém? Estou te esperando aqui. Quando você chegar fala. Eu vim de tal AP. Tal rede social. Tá bom? Em nome de Jesus. Queridos. Eu tenho uma palavra de fé para compartilhar com você. Que chegou aí para ouvir Deus falar. Palavra do Senhor para os nossos corações. Livro de Gênesis capítulo 41. E o versículo de número. Aleluia. 32. Que diz assim. O sonho veio ao faraó duas vezes. Porque a questão já foi decidida por Deus. Que tem pressa em realizá-lo. E o 37 que diz. O plano pareceu bom ao faraó. E todos os seus conselheiros. Por isso. O faraó lhe perguntou. Será que vamos achar alguém como este homem? Quem está o Espírito Divino? Disse o faraó a José. Uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas. Não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá. Você terá. O comando do meu palácio. E todo o meu povo. Se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono. Serei maior do que você. Louvado e engrandecido. E ele prosseguiu e disse. Entrega a você agora. O comando de toda a terra do Egito. Entrego a você agora. Entrego a você agora. O comando de toda a terra do Egito. Quem recebe aí. Quem recebe aí. Olha só. Tem gente que quer te fazer de cauda. Está entendendo? Tem gente que quer te fazer de cauda. Mas o Todo-Poderoso te trouxe aqui para dizer para você. Ninguém vai fazer de cauda. Aquele e aquela que Deus já escolheu. Deus já escolheu para quem mesmo? Deus já escolheu para ser cabeça. Ninguém vai fazer de cauda. Aquele e aquela que Deus já escolheu para ser cabeça. Deus manda dizer para você. Aleluia. Que ele sabe muito bem. Ele sabe muito bem quem está aí fazendo você de tapete. Ele sabe muito bem quem está trancando teus caminhos. Não é verdade? Tem pessoas que estão aqui dizendo. Deus, eu já estou cansada. Já estou cansada. Deus, eu luto tanto. E o resultado não muda. Tem pessoas que revelam o Todo-Poderoso que você está no lugar. Você está no lugar. Aleluia. Que você não deveria estar. E eu vejo sabe o que? Injustiça. Eu vejo injustiça no teu nome. Mas Deus te trouxe aqui para dizer para você. Que ele é justiça na causa. Viu? Ele sabe quem está trancando teus caminhos. Ele sabe quem está atrapalhando a tua vida. E ele te trouxe aqui para dizer para você. Vou lançar por terra. Vou lançar por terra. Essa obra das trevas. Eu vou lançar por terra. Tudo que foi feito. Para te impedir de prosperar. Tudo que foi feito. Vem cá lá para a sandraia. Que está te impedindo. De chegar no lugar onde Deus já determinou. A Bíblia diz que Deus deu dois sonhos para José. E por causa daquele sonho. Está entendendo? Um grupo se levantou contra ele. E já não estava gostando dele por causa da túnica. Tem pessoas que estão aqui. Deus sabe muito bem. Vítima de pessoas invejosas. Depois que Deus te deu algo. Tem gente que não está te suportando. Tem pessoas que estão assim olhando para você. De vida a túnica que Deus deu. Está entendendo? Já não está gostando de você. Problema se não gostar de você. Deus gostando de você. Isso que importa. Está entendendo? Tem gente que não gosta de você. Aleluia. Por causa dos prezinhos que Deus está te dando. Tem gente que está aqui só por causa de uma túnica. Ô aleluia. Já tem gente que está se manifestando. Olha só. Ela quer se destacar aqui, é? Olha só. Ele quer se destacar aqui, né? Vai não. Vai não. E quem é o homem? E quem é a mulher para dizer que não vai? Aleluia. A palavra do Senhor me diz que agora por causa daquela túnica. Tem gente que se manifestou. Tem gente que está manifestado. Tem gente que está manifestado. Aleluia. Está manifestado com aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Tem gente que está olhando aquilo que você está fazendo. Está olhando aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Ô aleluia. E está tentando de todas as formas. E está fazendo de tudo. Para te atrapalhar. Mas papai te trouxe aqui para dizer para você. Olha aqui para mim. Deus sabe muito bem quem é o invejado e quem é o invejoso. Está entendendo? Deus sabe quem está de olho grande. Deus sabe quem está tentando te atrapalhar aí neste lugar. Eles agora depois que o José contou o sonho. Meu Deus do céu. Acabou de piorar. O que já estava a mim. Entendeu? Por causa de dois sonhos. Eles sabem como é assim. Como é assim. Acaso você quer ser maior do que nós aqui? Você quer ser maior do que nós aqui, José? Você quer liderar aqui? Não vai não. Porque nós não vamos deixar. Olha aqui para mim. Eu vim aqui como profeta do Senhor declarando a tua vida. Levante-se quem quiser se levantar. Mas aquilo que Deus determinou para a tua vida vai acontecer. Aquilo que Deus mostrou para você vai acontecer. E ninguém vai impedir. Aquilo que Deus decidiu fazer no teu nome. Deus já decidiu fazer no teu nome. Oh glória. Aleluias. A palavra sagrada me disse que agora. Eles disseram vamos arrancar. Porque assim a túnica ele não vai conseguir se destacar mais. Está entendendo? Deus manda ele dizer para você que ele sabe muito bem. O que é que os invejosos estão fazendo. Tem gente que está aqui. Meu Deus do céu. Para onde eu vou? Tem gente que querendo tirar. Tirar. Aquilo que Deus me deu. Tem gente que querendo tirar aquilo que Deus te deu. Sabe para quê? Só para tu não se destacar. Não é verdade? Só para tu não chegar. Né? Tem gente que está falando de tudo. Para alguém que não subiu o degrau. Mas você vai subir. Quer queiram, quer não. Aleluia. Deixa quem quiser fazer a sua coligação. Tem uma coligação aí das trevas. Tem uma coligação aí de um bando invejoso. De gente que não trabalha. Que não se esforça. Está entendendo? Mas vamos atirar a túnica dos outros. Não é verdade? A Bíblia diz que eles arrancaram a túnica de José. Arrancaram algo que não era deles. E Deus manda ele dizer para você. Eu sei que não gosta de você. Não vai com a tua cara. Mas adora te copiar. Adora se aparecer. Está entendendo? Através do teu suor. Não é verdade? É verdade, não é? O invejoso é desse jeito. Ele não quer lutar para conquistar o espaço dele. Ele quer tirar você do teu espaço. Para prosperar no teu nome. Tem gente aqui que me revela a Deus. Tem gente aqui que quer prosperar de cima do teu nome. Tem gente que quer não tirar você de cena. Para prosperar no teu lugar. Mas se aparecendo com a tua túnica. Eita glória. Mas Deus te trouxe aqui para dizer para você. Que Ele vai deixar bem claro. Quem é a copa e quem é a original. Abre os olhos mesmo, Senhor. Abre os olhos. Mostra quem é de verdade e quem é de mentira. Mostra, Senhor. Quem quer se aparecer usando a túnica dos outros. Não pagou o preço que você pagou. Não foi mesmo? Se Deus está falando comigo no profundo. Não pagou o preço que tu pagou. Está entendendo? Não gosta de você. Mas fica de olho naquilo que você está fazendo. Está fazendo. Aleluia. Para se aparecer com as tuas coisas. Para se aparecer com a tua túnica. Mas papai que trouxe aqui para dizer. Não vai dar certo, não. Não vai dar certo, não. Temos quase mais like do que a gente ao vivo. Clica nesse like aí. Clica nesse like para o YouTube saber que você ama esse canal. Que você ama a palavra revelada, ministrada desse jeito mesmo. Muitas das vezes eu tenho que me segurar, irmão. Mas a unção é tão forte. É tão forte. Que a gente já se treme aqui na cadeira. Está entendendo? A unção é tão forte. É tão forte. E essa unção vai despedaçar. Vai despedaçar essa inveja. Esse olho grande. Essa obra das trevas. Vai despedaçar essas pragas. Vai despedaçar esse olho grande. Eita glória. A Bíblia diz que ele estava de olho na túnica. Vamos arrancar a túnica dele. Vamos impedir ele de prosperar. Vamos impedir o olho de crescer. Mas não adianta não. Operando Deus na tua vida. Quem impedirá? Deixa a invejosa tirar aí. Tirar a tua túnica e ele aparecer no teu lugar. Deixa a invejosa tirar a tua túnica aí. Está entendendo? Deus manda dizer para você que ele sabe. Ele sabe do teu sacrifício. Sabe do teu sacrifício. Ele sabe do preço que você pagou. Agora aparece alguém. Está entendendo? Não quer pagar o preço que você pagou? Mas quer colher no teu lugar. Vai não. Diga vai não. Deus vai deixar bem claro de quem é a túnica. Deus vai deixar bem claro. Aleluia. De quem é esse conteúdo. Deus vai deixar bem claro de quem é essa legenda. Deus vai deixar bem claro. Aleluia. De quem é esse varão. Deus vai deixar bem claro de quem é essa receita. Eita que está forte. Não gosta de você. Não vai com a tua cara. Mas quer usar as tuas coisas. Não é verdade? Declare nos comentários. Essa túnica é minha. Se se aparecer todo mundo vai saber. Está entendendo? Vai saber que a túnica é minha. É minha. Oh. Aleluia. Foi Deus que me deu. E não vai servir para tu não. Ela é aqui para mim. Aquilo que Deus deu para você na tua vida é bênção. É bênção. Mas na vida da invejosa vai ser transformada em maldição. Vai ser transformada em maldição. Só dá certo com você. Só serve em você. E se o invejoso é invejosa copiar e usar. Deus manda dizer para você. Que ele está transformando em maldição. Sabe por quê? Deus sabe o preço que você pagou por essa túnica. Deus sabe. Aleluia. O quanto você se esforçou. Vai querer crescer com a tua túnica. Deus manda dizer para você. Vai pagar preço. Tem gente que vai pagar preço. Vai pagar preço. Eita glória. A palavra do Senhor me diz. Que agora eles tentam usar a túnica. O que foi que aconteceu. Rompeu. Rompeu. Eita glória. Dá certo não. Dá certo não. Dá certo não. Se aparecer com o que é de ninguém. Não dá certo não. Tirar o que é de outra pessoa. Para aparecer em um lugar dado. Está entendendo? Marcheu contra a pessoa errada. A palavra de papai me diz que agora. Aleluia. A túnica rompeu. Eles disseram o quê? Só de raiva. Então vamos rasgar da vida dele agora. Vamos fazer o quê? Vamos falar mal dele mesmo. Está entendendo? Vamos estraçalhar com esse nome de José. Eita glória. E começaram a colocar o quê? Meu Deus do céu. Rasgaram. Rasgaram a túnica. Colocaram sangue de animal. Bando de cobra venenosa. Espalharam mentiras. Mentiras. Está entendendo? Espalharam mentiras. Estão fazendo de tudo aí para tudo chegar. Estão fazendo de tudo aí. Aleluia. Para sujar teu nome. Está entendendo? Tem invejoso. Invejoso. Me revela a Deus. Que tem gente que está fazendo de tudo. É ataque em cima de ataque. Não é verdade? É ataque em cima de ataque. Então eu quero tirar a tua credibilidade. Eu quero ver o grupo que destrava a live. Porque tem grupo que trava. Eu quero ver o grupo que destrava a live. Estão aqui? Estão aqui? Quem está aqui? O grupo daqueles que trabalham. Que lutam pelos seus sonhos. Que estão sendo perseguidos. Estão aqui na live? Então destrava essa live aqui. Destrava. Como é que eu destravo? Clicando nesse like e compartilhando aí. Aleluia. A chave caiu aqui no chão. Olha só. Meu Deus. Estão querendo tirar a chave da mão de alguém que está aqui. Mas Deus manda lhe dizer, viu? Papai manda dizer pra você. Que ele está no controle dessa situação. E ele não vai deixar. Gente que caiu de paraquedas na tua vida. Se dá bem no teu lugar. Ele não vai deixar essa chave chegar na mão. De gente que está fazendo de tudo pra tirar você do cenário. Para prosperar no teu lugar. A palavra do Senhor me diz agora. Louvado e agradecido seja no Senhor Jesus. Que eles tentaram matar. Olha só. De inveja. Tem gente aí que se pudesse matar, mataria, né? Mas sabe por que não mata? Porque tu está guardado no sangue do cordeiro. Porque o sangue de Jesus tem poder na tua vida. Oh, aleluia. Pegaram o sangue daquele animal. E colocaram onde? Nas vestes. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Tudo aquilo que foi feito em teu nome. Tudo aquilo que foi feito, aleluia. Com a peça de roupa. Com a fotografia das tuas redes sociais. Tudo aquilo que foi feito, sabe? Pedindo a tua morte. Em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo vida. Vida. Enquanto mais lutar pra te matar. Que Deus vai te dar mais força. Enquanto mais lutar pra sugar tuas energias. Para te impedir, sabe? De crescer nesse lugar. Mas Deus vai te renovar. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo. Uma unção redobrada aí. Porque tem gente que está aqui. Me revela o todo poderoso. Louvado. Engrandecido. Seja o nome do Senhor Jesus. Tem gente que está aí lutando pra tirar tuas forças. E tem gente que acorda dizendo, meu Deus do céu. Sabe? É uma fraqueza. A inveja é a sequidão dos ossos. Tá entendendo? Tem gente que coloca o olho em cima. E derruba o cabelo da pessoa desse jeito. Tem uns conhecidos olhos de cega pimenta. Você às vezes sabe. Você está tão entusiasmado com algo. De repente você desanima. Desanima. É um desânimo. É um cansaço. É uma fadiga. É espírito de enfermidade no teu corpo. Na tua casa. Mas em nome do Senhor Jesus. Eu aplico o sangue de Jesus Cristo. Sobre a tua vida. Sobre a porta da tua casa. E todas essas pragas. É tirado em nome de Jesus. Porque há poder no sangue de Jesus. Você vai prosperar. Você vai prosperar neste lugar. A inveja vai fracassar. Fracassar. Deus vai derrotar. Essa inveja. O Senhor vai lançar por terra. Tudo aquilo que foi oferecido. Nas inclusões do teu nome. Com a tua fotografia. Com peça de roupa. Eu não sei qual a área da tua vida. Que você está sofrendo aí com a inveja. Mas em nome do Senhor Jesus. Eu declaro pela fé e profetizo. A quebra dessas amarras. Eu declaro pela fé e profetizo. Que vai ser desfeito. Vai ser cancelado todo o funeral. Esse espírito de fracasso. De miséria. De derrota. Esse espírito de enfermidade. Vai desalojado aí. Aleluia. A Bíblia diz que agora. Aquele homem. Estava naquele lugar. Dizendo. Vamos matar. Mas Deus não deixou não. Deus não deixou. Sabe por que você está aqui? Porque Deus não deixou. Deus não deixou. O plano das travas dá certo. Deus não deixa. Todas as vezes que o teu nome bate lá. Bate lá nas encruzilhadas. Toda vez que alguém pega um algodão. Coloca sangue do animal. Diz. O pinto é para matar. Aí sabe o que Deus diz? Aqui não toca não. Aqui não toca não. Sabe por que? Há poder no meu sangue. Para desfazer as obras do diabo. Aqui não. Diabo. Vai matar não. Porque há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Para desfazer essa obra das trevas. Essa obra do diabo. E contra Isaia não vale encantamento não. Aqui tem trabalhos que serão desfeitos. Está entendendo? O trabalho que foi feito para alguém não te enxergar. O trabalho que foi feito. Aleluia. Para fazer. Sabe? Eu vejo alguém aqui. Que tem gente que está lutando para colocar muita gente contra você. Mas Deus te trouxe aqui para dizer para você. Contra Isaia não vale encantamento. Eu vou lançar por terra. Deus vai lançar por terra. Viu? Todo trabalho de encantamento. Deus vai lançar por terra. Tudo aquilo que foi pago. Meu Deus do céu. O Senhor vai expulsar esse espírito de confusão. De contenda. Tem gente que está aqui que é inocente. Está levando nome de culpado. E calar para a senhora. Mas eu vejo um martelo que bate. E Deus manda ele dizer. Que ele traz a última palavra. Glória a Deus. A última palavra. Deus ainda vai falar. Vamos matar esse sonhadorzinho aí? Vamos matar? Matar não. Mata não. Que é a poder no sangue de Jesus. E a Bíblia diz que naquele exato momento ia passando a caravana. Naquele exato momento ia passando o que? A caravana. Naquele exato momento Deus apareceu com o que? Deus apareceu. Deus apareceu com socorro. Naquele exato momento Deus apareceu. Deus apareceu com a resposta divina. Ele é socorro bem presente. Nos momentos de tribulação. Olha aqui para mim. Deus manda ele dizer para você que ele vai passar por aí. Ele vai passar por aí para te tirar dessa situação. O Senhor passou com socorro. Querem matar, mas não vão conseguir. Sabe por quê? Deus te trouxe aqui para lhe dizer. Quando ele está no controle, meu querido, minha querida. Até quem tenta atrapalhar ajuda. E tem gente aí que te atrapalhou. E Deus manda ele para você. Tem gente que vai ficar decepcionado. Fez de tudo. Fez de tudo para tu não chegar. Fez de tudo. Está entendendo? Para tu não prosperar. Fez de tudo. Para você não chegar no lugar que Deus já determinou. Deus já determinou que vai te dar vitória. Deus já determinou que vai honrar teu nome. Deus já determinou que vai, que vai, eita. Vai te honrar da planta da cabeça. Da planta dos pés ao lado da cabeça. Oh, aleluia. A palavra do Senhor me diz que agora aquele homem está lá. E a caravana passou. A caravana passou. A caravana passou, passou, passou. Deus vai passar. Deus vai passar para atirar. Deus vai passar para atirar. Papai manda dizer para você. Tu és meu. Tu és minha. Tem gente aí que quer te tocar. Está entendendo? Mas papai manda dizer para você estar guardado. No esconderijo do Altíssimo. Apodendo o meu sangue. Para anular essa alba das trevas. Vai matar não. Era para matar. Aquilo que era para te matar vai te fortalecer. Tu crê? Veio para te matar. Deus vai usar para te fortalecer. A Bíblia diz que a caravana passou. E Deus tirou José daquela situação. O Deus que tirou José é o mesmo. Que está tirando você dessa bocada. O Deus que tirou José daquela situação é o mesmo. Que está tirando o teu nome do altar de sangue. O Deus que passou para tirar José é o mesmo. Que está passando agora para tirar o teu nome das encruzilhadas. das matas virgens, das cachoeiras, dos oceanos, do grupinho da contenda, da fofoca, da inveja. Porque toda ferramenta preparada contra ti não prevalecerá. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. A Bíblia diz que a caravana passou e tirou José de lá. Deus está passando para tirar o teu nome, viu? Deus está passando para tirar o teu nome. Coloca nos comentários. Passa, Jesus. Passa, Jesus. Passa com o teu sangue, Senhor. Eita, meu Deus do céu. A unção está forte nesse lugar. A unção está forte nesse lugar. Eu tenho a unção para compartilhar com você. A unção que despedaça o jugo. Sai da frente, Satanás. Vamos passar por cima. Aranha, astéria, picando, aranha. Vamos passar por cima. Não adianta trancar. Não adianta impedir. Quando Deus quer agir, acabou. Vamos passar por cima agora. Porque o Senhor te concede poder e autoridade. para esmagar a cabeça de serpente e escorpiões. Oh, aleluia, glória a Deus. Quem sente e quem sente está precisando da glória. A glória, a glória sobe e a glória desce. 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 A glória do Senhor me diz, queridos. Que a calabana passou e Deus tirou. E Deus tirou. Deus desfez. E colocou José no cenário onde ele ia honrar. Deus vai te colocar no cenário. Onde ele vai exaltar teu nome. Onde ele vai deixar muita gente confundida. O que é que está acontecendo? Eu fiz de tudo para atrapalhar. Eu fiz de tudo, está entendendo? Para acabar com a vida dela. O que foi que aconteceu? Eu acabei ajudando. Deixa eu profetizar da tua vida. Tudo aquilo que veio contra você. Deus vai usar a teu favor. Deus vai usar a teu favor. A palavra do eterno me diz. Que ele chega naquele lugar e já chega para administrar. Tem gente aqui que vai pegar a chave para administrar. Mas lá ainda não era o lugar dele. Está entendendo? Eu vejo alguém que está aqui. Deve estar subindo só a escada. Está subindo só a escada. E Deus vai te colocar no topo. Deus vai te colocar no topo da glória. Deus vai te colocar no topo. Tem gente aqui que não queria que você fosse destaque. Mas vai ser destaque. Vai ser destaque. Tem alguém que não estava querendo, aleluia. Que você não estava querendo te ver liderar. Mas você vai liderar. Tem gente aí, aleluia. Está carregando a minha bateria aqui. Venha para cá você. Venha se embora. Nós estamos no YouTube agora. Venha receber a oração. No sangue de Jesus Cristo. Salmo 91 e 23. Deus vai quebrar as obras das trevas. E o 23. Tu vai prosperar. Em nome do Senhor Jesus. Está descarregando aqui. Venha se embora para cá. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E operando Deus na tua vida, quem impedirá? E operando Deus na tua vida, quem impedirá? Declara, declara. Só para o inimigo saber. Só para o inimigo saber. Operando Deus na minha vida, Satanás. Quem impedirá? Se Deus é por mim, quem será contra? Se foi Deus que já decidiu, decidiu estar. Está entendendo? Se foi Deus que decidiu, decidiu estar. Foi Deus que mostrou para você. Foi Deus que mostrou. Foi Deus que falou para você onde iria te colocar. Tem pessoas que estão aqui, louvado, engrandecido. Seja o nome do Senhor Jesus. E foi o papai. Foi o papai, aleluia, que revelou para você. Papai revelou para você, aleluia. Onde é que ele vai te colocar? Deus mostrou para você, aleluia, que ele vai fazer no teu nome. Já clica aí nesse like para destravar essa live. Clica aí nesse like para destravar essa live. Foi Deus que falou, olha só. Estão querendo tirar a chave da tua mão. Estão querendo tirar a chave da tua mão. Estão querendo te fazer aí de cauda. Você não vai ser cauda de satanás não, viu? Esse é o ano. E eu quero profetizar. Olha só. Olha só. Essa blusa é mais que profética, né? Olha só. Esse é o ano. E tu vai liderar. Esse é o ano, aleluia. E Deus vai colocar você de cabeça. Vai colocar você por cabeça e não por cauda. Então eu quero te colocar para baixo, está entendendo? Mas Deus vai virar essa chave. Oh, aleluia. A Bíblia diz agora. Está parado aqui para mim, já. Parou tudo. Parou tudo. A Bíblia diz agora. Que trancar outra porta na vida dele. E sai lá uma mentirosa. Uma falsa prova. Falsa acusação contra a vida do servo do Deus vivo. E ele era inocente. Entendeu? Tem que até... Eu falo teatro, né? Gente mentirosa gosta de fazer teatro, né? É. Gosta de fazer teatro. Gosta de fazer os seus teatros. Mas papai te trouxe aqui para dizer para você. Engana o homem. Engana a mulher, mas não vai enganar o Todo-Poderoso, não. Deus sabe quem está fazendo teatrinho aí com teu nome, viu? É. Está te acusando, né? Mentindo descaradamente. Para te prejudicar. E está se passando por uma pessoa boazinha. Deus manda lhe dizer. Papai manda lhe dizer. Vitinho colocou, tá? Quem não consegue ofertar na laia. Aí está as informações. Faça o sacrifício. No sangue de Jesus Cristo. No Salmo 91. Ou no Salmo 23. Amém? Se puder fazer nos dois, faça nos dois. É forte esse propósito. Deus vai quebrar e Deus vai te fazer prosperar. Aleluia. Se olhar pela lógica do homem, não é nem para eu estar aqui e fazer esse propósito. Porque é forte. Aqui a plataforma, sabe? A plataforma não permite esses propósitos assim, sabe? Muito forte, né? Só quer uns caldinhos de piaba. Aí de vez em quando eu não me seguro não, gente. Aí eu gosto de ver o poder de Deus, tá entendendo? Eu não quero não, minha filha. Quero não. Quero não. Eu não... De vez em quando é bom, né? Um caldinho de mocotô. Um caldinho de mocotô. Um mocotô. E hoje tem isso. Tá vendo que não tá vermelho aqui? É. Hoje a vida é daqueles cultos que a gente chega toda arrumadinha e sai toda molhada de suor. Hoje é aquele dia que Deus vai botar o diabo pra gritar. Sai da frente. Solta o nome da minha filha. Solta o nome do meu filho. satanás. Mas só contra a pessoa errada. A perturbada lá pega uma prova, tá entendendo? Falsa. E usa aquilo pra prejudicar o servo de Deus. E aqui tem pessoas. Estão usando provas falsas contra o teu nome. Aconteceu de um jeito. Mas estão falando que foi de outro jeito. Estão usando algo para te prejudicar. Mas papai te trouxe aqui pra dizer pra você, viu? Preste atenção. Deus tá vendo tudo. Deus sabe que ele tá usando algo aí. E tá dando até de coitadinha, de coitadinha, viu? E tá colocando a culpa em você. Essa acusação do diabo, do satanás, vai cair por terra. Tem gente aí, aleluia, que tá te acusando. Tá difamando, tá te caluniando. Mas papai te trouxe aqui pra dizer pra você. O céu tá sabendo de todo arrumadinho. O céu tá sabendo de toda maracutaia glória. O céu tá vendo tudo da glória. Tem algo aí que... Tem gente que tá até acreditando, viu? Mas Deus te trouxe aqui pra dizer pra você. A pessoa que Deus vai usar pra te honrar na terra... Papai manda dizer pra você... Deus manda lhe dizer... Que a pessoa que vem pra te honrar na terra... Essa pessoa, Deus vai abrir a visão. Deus vai abrir a visão. Pegaram lá, não foi? Pegaram lá o manto de José. Toma mentira. Eita! Eita filha do capeta pra mentir. Toma acusação nas costas do coitado. E o coitado inocente... Vai disparar. Eu quero profetizar na sua vida. Enquanto mais caluniar... Enquanto mais, aleluia, inventar coisa com teu nome... Enquanto mais sujar, sujar... É que tu vai disparar neste lugar. Aleluia! É que tu vai prosperar neste lugar. Ela jogou José lá no cárcere. Com a mentira dela. Jogou José no cárcere. Mas do cárcere pro trono era o que? Um pulo. Tu creio que tu vai pular aí? Creio que tu vai pular? Vai pular! Tu vai pular, ó... Vai pular pra pegar. Aquilo que papai... Aquilo que papai tá fazendo chegar nas tuas mãos. Olha aqui pra mim o mundo das voltas. E nessas voltas Deus faz justiça acontecer. Não tá de pular nessa cadeira aqui. Tem gente que já vai pular, aleluia, pra sentar na cadeira. Tem gente que já vai pular, aleluia, pra entrar no cenário... Que tá tudo preparado pra você. Tem anúncio chegando aí. E Deus manda dizer pra você. É anúncio de reviravolta, viu? É anúncio de reviravolta. Avisa que os humilhados serão exaltados. Grande será a volta por cima. Ai, meu Deus. Me segura aqui, papai. Me segura aqui. Oh, aleluia. Como, meu querido. Deus já sabe como vai tirar esses cadeados. Deus já sabe como vai lançar por terra essas acusações de satanás. Deus já sabe como vai envergonhar teus inimigos. Eu vim aqui pra declarar em nome do Senhor Jesus. E envergonhados e confundidos ficarão aqueles que lutaram contra você. Aqueles que lutaram pra você não chegar. Aqueles que lutaram pra você não chegar. Atrapalharam, fizeram de tudo. Vão passar vergonha. Deus manda dizer pra você que ele vai aplicar o sangue dele. Nos ordem de alguém que vai enxergar. Vai enxergar a verdade em você. O feitiço acabou. A macumba acabou. Acabou. Contra Israel não vale encantamento. A palavra de papai me diz, queridos. Que agora Deus falou. Agora eu vou falar. Vou falar. Vou falar no cenário onde eu vou honrar meu filho. Eu vou falar com alguém que tá entendendo que não tem acesso. Tem alguém que tá sujando você. Pra você não conversar com alguém. Pra você não chegar no lugar onde essa pessoa tá sabendo que Deus vai te colocar. Pra tu não sentar na cadeira. Pra tu não pegar essa chave. Pra você não realizar esse sonho. Já clica no like aí pra lá e não travar. Porque tem gente que... Gente que apoia esse canal e ama esse canal. Dá like e compartilha. Mas tem uma equipezinha aí que trava. Grupinho dos envelhosos. Né? Não adianta não. Quando Deus quer não adianta não. Ele usa até quem dá de like. Sabe? Pra gerar engajamento. Aleluia. Glória a Deus. Dá glória a Deus aí. A glória sobe e a glória desce. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Quando Deus quer acabou. Deus já disse. Deus foi lá no cenário e começou a sofrer o nome do homem. No cenário onde ele queria honrar. Tá entendendo? Deus manda dizer pra você. Estão achando que você não tem ninguém por você? Né? Deus é por você. No cenário onde alguém tá achando que você não tem ninguém. Ele não tem ninguém. Ela não tem ninguém. É mesmo? Espera pra ver. Jeová foi lá no ouvidinho de faraó. Falou com ele. Deus te trouxe aqui pra dizer pra você que ele vai ter um particular com alguém. Particular com alguém. Vai ter uma conversinha no pezinho do ouvido com alguém. Aleluia. Tirou o sono do homem. Falou com o homem. E trouxe o homem pra falar com o José. Papai manda dizer pra você. Tem gente aí que vai te procurar porque eu estou mandando. Eu estou trazendo. Procura minha filha. Procura meu filho. Lança por terra esse cadeado. Lança por terra essa corrente. Deus vai te dar acessos. Deus vai trazer gente. Aleluia. E Deus manda dizer pra você. O apoio que você precisa. Eu trago. A pessoa que vem pra tirar você dessa situação. Eu sei quem é. E vou usar. Eu sei quem tem condições. Pra te dar condições. Pra você chegar num lugar. Que eu já determinei. Que vou te honrar. Oh, aleluia. Dois sonhos. E nem adianta. Dizer que Deus revelou. Você não mentira. Muita pessoa perdendo tempo. Deus revelou, revelou. Você não falou pra faraão. Tudo mentira, faraão. Então tudo que era daí, ó. Entendeu? Entendeu? Então revelou, revelou, revelou. Tudo mentira. Eu não quero ir se promover. As custas do meu filho. Vai não. Vai não. Deus revelou pro faraão. É mentira. Mentira. Não revelei nada pra ele. Deus vai abrir os olhos de alguém. Não vai deixar. A sua bênção chegar na mão de pessoa errada, não. Papai te trouxe aqui pra dizer pra você. Oh, glória. Ele vai revelar pro homem, pra mulher. Aquilo que é de Deus e que não é. Não é de Deus. Não adianta. Não adianta tentar, sabe? Não adianta tentar. Oh, aleluia. Tentar tomar o teu lugar. Tentar, aleluia. Tomar a tua bênção. Porque Deus não vai deixar. O mundo ia tribulado lá dizendo, Deus revelou, Deus revelou. E falar, olha, não se entende em Deus. Esse revelamento, esse revelamento, não se entende em Deus. Não se entende. O Espírito Santo de Deus não vai deixar. Ninguém vai ocupar o lugar que é pra você ocupar. Deus não vai deixar. Ah, cara lá pra chama. Alguém tomar posse da bênção que Deus separou pra você. Esse é nosso. Eita, glória. Quem é? Você vai falar, ó, chamando? Ó, atenda aí, mamãe. Já tensa chamando. Tá vendo aí? Comecei a campanha e Deus abriu a porta. Pra ver, Dmitinho. Agora chegou a mamãe, interfone. Vai ter desbloqueio aí. Vai ter desbloqueio. Deus vai quebrar esse cadeado. Deus vai lançar por terra. Aleluia. Aquilo que foi colocado no caminho pra te atrapalhar. Quando Deus quer, lhe traz, traz, Senhor. Traz. Traz. E a palavra do Senhor me diz. Aleluia. Glória. A palavra do Senhor me diz. Que agora Deus trouxe o homem. Deus lindo. José tá fazendo o que mesmo? Só fazendo a vontade de Deus. José tá fazendo o que mesmo? Só fazendo o bem. Porque cada um só colhe o que planta. Usando o dom que Deus deu. Tá entendendo? Deus te trouxe o dom que Deus te deu. Deus te trouxe aqui pra dizer pra você. Aleluia. Use apenas o dom que Deus te deu. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Todo-Poderoso me diz. Que agora o homem chegou. Agora o homem chegou. Porque Deus trouxe. E quando o homem chega louvado, engrandecido. Seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou falar mesmo. Vou falar o quê? Tem gente que não abre Bíblia. Sobra os canais aí. Fazer que Deus falou, falou, falou. Você não me tira? Só pra que se aparecer com a tônica dos outros? Com o nome dos outros? Com o conteúdo dos outros? Se doeu é porque faz, né? E tem gente que não faz fake. Pra tá me atacando aqui. Olha aqui pra mim. O que vem de baixo não me atinge não. Tá entendendo? Não adianta fazer fake e me atacar aqui não. Tá entendendo? Porque eu não ando. Com espírito de papagaio copiando e colando não. Eu trago conteúdo do céu. E se tu não trazes. Se tu gosta de fazer isso. Desce um joelho. Pede que Deus vai te dar. Para com isso. Eu não vou parar de falar não. Não vou parar de falar. Espírito de papagaio. Tô reaprendendo o nome de Jesus. Vamos trazer a mensagem que Deus tá entregando. Tá entendendo? Conteúdo que vem do céu. Do céu. Porque quando Deus fala, Ele faz. Aleluia. Gente, eu não gosto de ser enganado. Então eu não vou permitir. Quem fica esse espírito de enganação aí pra ganhar só visualização e like, não é verdade? Tem que trazer o conteúdo que é do céu. Porque quando Deus entrega a palavra, Ele cumpre. Quem concorda da glória? Diga desse jeito mesmo. Eu quero conteúdo quente que vem do céu descendo assim. Aleluia. A pior coisa, você vem na cara, tá enganando, gente. Deus mandou falar isso. Falaram assim, não, isso é mentira. Tá querendo tomar o lugar de José. Deus mandou, não. E eu não vou me enganar. Deus vai deixar bem claro. Tá entendendo? Deus vai abrir a tua visão pra tu saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Amém? A gente sente quando Deus fala. Clica no like aí pra não trovar a live. Ô glórias, aleluias. A palavra de papai me diz agora como me veio. Quero falar com José. E ele veio depressa do calabouço. Todos aqueles que estão vivos comigo agora, deixa o like na live, tudo uma vez só. YouTube, solta a live, tá? Não adianta não, YouTube. Solta a live. A Bíblia diz, queridos, tem mais lágrima do que a live. A Bíblia diz que agora, aleluia, vamos dar risada. Deus tá no controle. Deus tá no controle. A Bíblia diz que agora, queridos, ô aleluia, o like tá subindo. E por que essa live não sobe? É mistério. Mistério e papai tá vendo tudo. A Bíblia diz que agora o homem disse, eu quero falar com José. Aquele que tá dando que acusaram tanto. Falar tanto o nome do coitado, tá entendendo? Mas eu fiquei sabendo que o homem tem um dom. E tudo que ele fala acontece. Deus manda dizer pra você, aleluia, que ele vai te dar crédito com pessoas, viu? Toda calúnia de informação no teu nome, Deus vai lançar por terra. A Bíblia Sagrada me diz agora que ele marcou o encontro com José. E quando olha pro homem que conversa, Ele diz, olha, Deus revelou o mistério. Deus revelou o segredo. Eita, que essa prova tá chegando ao fim. Acredita. Acredita. Essa prova não vai durar pra sempre, não. Deus vai revelar o pro... Olha só. Só tá até fogos aqui. Tá chegando ao fim. Tem fogos aí. Meu Deus do céu. Nosso fogo é o glória, né? Aleluia. E quando ele olha pra Jair, ele diz, onde é que eu vou encontrar um homem desse? Tá entendendo? Deus revelou pra ele. Deus é na vida dele. Deus é na vida desse homem. Agora ele falou e eu senti. Essa revelação é de Deus. E eu não vou perder a oportunidade desse homem do meu lado. Tá no lugar errado, José. Sai agora. Eu posso lhe tirar e eu vou tirar você agora. Desse cárcere. Eu posso colocar você no trono e eu vou colocar. Eita, glória. Eu posso honrar teu nome e eu vou honrar. Eu posso tirar você dessa situação e eu vou tirar. Eita, lá pra Xangarai. A Bíblia diz agora que ele se olha, conselheiro. Esse homem tem o espírito divino, viu? O homem tem o espírito divino. O homem tem o espírito divino. Tudo que ele falou foi de Deus. Deus confirmou no meu coração. E o lugar que ele tá ali, sabe? Ele não merece estar naquele lugar. Tu crê? Deus já preparou o cenário. Olha o Salmo 23. Prepara o banquete para mim. Na presença dos meus inimigos. Eita, aleluia. Glória. Eita, quem disse que tu não ia sair dessa situação. Vai ficar com a mão no queixo. Quem foi de... Fez de tudo pra te atrapalhar. Aleluia. Verá que colaborou. Tem gente aqui que Deus vai dizer pra você. Fez de tudo pra te esconder. Mas eu, Senhor, vou te impulsionar. Fez de tudo, meu Deus. Era pra te esconder aí, não foi? Mas papai te trouxe aqui pra dizer pra você. Ninguém vai manter no câncer. Aquele e aquela que eu já decidi. Já decidi. Vou colocar no palácio. Vou colocar no palácio. Deus já preparou o cenário pra te exaltar. Deus já preparou o cenário, aleluia. Pra fazer no teu nome você dar a volta possível. Tem um resultado que sai e Deus manda dizer pra você. Uma chave que Ele coloca nas tuas mãos. Eita glória. Tem um martelo que bate e Deus manda dizer pra você. Que justiça vai acontecer na tua causa. Já se inscreveu no canal? É novo por aqui? Então não sai se inscrevendo nesse canal, tá bom? E outra coisa. Fica aqui que eu tenho dois salmos pra declarar na tua vida. É o 23 pra tu prosperar e 91 pra Deus quebrar. Deus quebrar. Oh, aleluia. A Bíblia diz que agora... A palavra de Deus me diz agora, aleluia. Que agora um me olhou e disse, tenho certeza que esse daí é a pessoa certa. Tenho certeza que eu tô falando que é a pessoa certa. Tenho certeza que é de Deus esse negócio. Tá travando, Carol? Tá travando? Estrava aí, gente. Estrava aí. Tenho certeza que é de Deus esse negócio. E a palavra do Senhor me diz que a ordem foi pra tirar. Tira de baixo pra cima. Tira do cárcere pra outro homem. Tira da humilhação pra exaltação. Tava escondido, agora vai aparecer. Olha o resultado que chegou na causa. Os adiores, sabe o que é o sonho? Vê duas vezes? Porque Deus tem pressa. Ele já decidiu a causa. Ele tem pressa em realizá-la. Ele já decidiu a causa. Ele tem pressa em realizar. E a palavra do Senhor me diz que agora, depois de tanto tempo, Ele viu a grande reviravolta acontecer no nome dEle. Depois de tanto tempo, Ele viu a virada de chave acontecer na vida dEle. Quando a gente faz a vontade de Deus, quando a gente planta o bem, quando a gente anda com a fé e a obediência, tá entendendo? O resto Deus faz. Deus faz. E a palavra me diz que agora, ouve a reviravolta. O Egito ainda vai respeitar a tua história com Deus. Vai ter que saber que tu não é qualquer um, tu não é qualquer um. A Bíblia diz que agora, o farol de sol, uma vez que Deus te revelou todas as coisas, eu tenho que entregar nas tuas mãos o comando. O comando de toda a terra do Egito. Eu tenho que entregar, sabe, dessa carruagem na tua manta, entendeu? Eu tenho que anunciar, anunciar o resultado no teu nome. Zafenatibanei, olha só, mudou de nome. O governador do Egito. Tome. Quem mandou tocar? Deus vai calar a boca, aleluia, de pessoas que zombaram, te humilharam. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Grande será a volta por cima. Tem fogos aqui, viu? Tem fogos aqui. Eita, agora te prepara pra festejar. Ó. Tão ouvindo? Quem tá ouvindo os fogos aqui? Só que o pessoal tá mandando, hein, gente? É Deus que tá mandando. Festejar e comemorar. Vai ter volta por cima. Vai ter reviravolta. Tem um resultado chegando aí que vai calar. Vai calar, aleluia, a boca dos mentirosos. Dos caluniadores. Vai calar a boca daqueles que estavam praguejando, amaldiçoando. Da torcida contra. Da oposição. É de escrava governador. É de baixo para cima. Os humilhados serão exaltados. Deus manda dizer pra você que ele vai fazer. Você dá a volta por cima. Na terra da tua aflição. Meu Deus do céu. Papai te trouxe aqui pra dizer pra você. Que ele vai estrundar essa cidade aí. Vai impactar. Desde aqui vai ficar irreconhecível. Lembra? Quando Deus marcou o encontro com os irmãos de José. José reconheceu todos os irmãos. Mas eles não reconheceram José. Desde aqui vai ficar irreconhecível. Vou te livrar e cobrir de honra. Tiraram a túnica, não foi? Eles te preparam. Deus tem uma substituição aí. Estão pensando que tiraram algo de você aí, né? Entrega. O faraó disse, entrega. Linho fino pra ele agora, viu? Se quiseres me ouvir, diz. Comereis o melhor dessa terra. O melhor de Deus é pra você. Que obedeceu. Que suportou esse processo. E vai viver. Vai viver os sonhos de Deus na tua vida. Aleluia. Suportou um processo aí, não foi? E tu vai viver. Aguentou muita coisa aí. Meu Deus do céu. Foi Deus lhe preparando. Deus lhe preparando. Pra entregar o machado. Pra lhe entregar o território. Pra lhe colocar na frente. Aleluia. Vai lhe colocar no comando. Pra lhe fazer de cabeça. Amém? E não de cauda. Deus vai te fazer de cabeça. E não de cauda. Oh, glórias. A palavra do Senhor me diz que agora... Houve uma reviravolta naquele lugar. Um anúncio chegou no nome. Daquele improvável. Daquele cheio de acusações. Deus agora disse... Vai governar meu filho. O homem até casou. Tem bênção que Deus vai liberar tudo isso. No dia só. Mas vai ter gente aqui. Vai ser tanta bênção. Vai ser tanta bênção. Tanta bênção. Tanta bênção. Mas Deus... Tanto que eu esperei. Tá entendendo? Não aparecia nada pra mim. E agora Deus... Destravou tudo. Destravou tudo. Desbloqueou tudo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus? Deixa eu dobrar o meu joelho daqui. Que eu tô até sem fôlego. E tanta unção que tá neste lugar. Dentro dos reis dos reis. Senhor dos senhores. Todo joelho se dobrará. Todo joelho. Deixa eu dobrar o meu joelho aqui. Porque quem faz tudo é Deus. Amém? Deixa eu me humilhar. Que eu baixo da potente mão do Senhor. Salmo 91 e Salmo 23. O 91 pra quê? É pra Deus quebrar. Tá aqui, gente. Mas o robôzinho gosta de pegar a gente. Entendeu? Ele não sabe o que é isso. Ó. Mas tá aqui, ó. O suco da uva com azeite. Não se mistura não. Tá vendo? Aleluia. Tem duas unções aqui. Duas unções. Aleluia. Pai, em nome de Jesus. De joelhos dobrados, eu apresento esse propósito. Para que o Senhor, meu Deus, venha ser glorificado. Quebrando, meu Pai, as amarras. Quebrando os cadeados. Quebrando as obras das trevas. As obras de bruxaria, de macumbaria, Pai. Foi para isso que o Senhor veio pro mundo. Pra desfazer, Deus, as obras do diabo. E que essas duas unções, Pai. Eu peço em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que o Senhor venha destravar. Venha lançar por terra. Todo mal que foi feito. No nome do teu filho, da tua filha. Eu aplico o sangue de Jesus Cristo. Na vida financeira, sentimental, profissional, ministerial. Meu Deus. E o salmo 91, Pai. E venha quebrar, venha desfazer. As obras do diabo. Eu aplico, meu Pai, o salmo 23. Para que o Senhor possa fazer essa pessoa governar. Essa pessoa liderar. Para que o Senhor venha entregar as chaves. Pai querido, Pai amado. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo. E descansa a sombra do Todo-Poderoso. Pode dizer ao Senhor. Tu és o meu refúgio. E a minha fortaleza. O meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livrará. Do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo de suas asas. Você encontrar refúgio. A fidelidade dele será o teu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite. Nem a flecha que voa de dia. Nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas. Nem a praga que devasta o meu dia. Mil poderão cair ao teu lado. Dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e contemplarás. O castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o teu abrigo. Do Senhor o teu refúgio. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos darão ordem ao teu respeito. Para te guardar. E para te livrar em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te segurarão. Para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. E exoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama eu resgatarei. Eu o protegerei. Pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim. Eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobrilho de honra. Vida longa lhe darei. E mostrarei a minha salvação. Meu Deus. Vai quebrando agora as amarra. Vai desfazendo toda a obra de bruxaria e de macumbaria. Vai abrindo os caminhos, Senhor. Vai lançando por terra todo o cadeado. Vai lançando por terra toda a corrente. Lança por terra, Deus, todo o mal que foi feito. Nas encruzilhadas. Nas matas virgens. Meu Deus. Vai queimando agora. Há poder no teu sangue, Jesus. Para destruir as obras do diabo. As obras das trevas. Meu Deus. Todo o mal que foi feito. Nas encruzilhadas. Nas matas virgens. Nas cachoeiras. Nos oceanos. Todo o sacrifício que foi feito. Com o sangue de animal, Deus. Que seja desfeito. No sangue de Jesus Cristo agora. Vai. Desfaz essa obra de macumba que foi feita para matar. Meu Deus. Lança por terra. Quebra a maldição. Quebra as correntinhas. Quebra os cadeados. Lança por terra a inveja. Recala para a chamberanha. Meu Pai, calção que despedaça o jugo. Venha despedaçar agora. Agora. Todas as amarras em nome do Senhor Jesus. Eu digo espírito de infelizade. Eu digo espírito que trancou. Espírito de contenda, de mentira, de derrota. Vai batendo em retirada agora. Sai. Solta este nome. Solta. Sai desta casa. Sai. Pode estar perturbando a vida dessa pessoa. Bata em retirada agora dos negócios. Bata em retirada agora desse território. Eu uso a autoridade que Deus me deu. E em nome de Jesus Cristo eu ordeno. Largue agora esses nomes. Largue agora essa casa. Essa vida. Solte agora tudo que é dessa pessoa. Demônio. Eu te repreendo. Eu te expulso em nome do Senhor Jesus. E declaro agora. Batem em retirada agora. Bata em retirada agora. Eu profetizo e declaro a anulação. A anulação. A anulação de todo o perigo que foi feito. Para essa pessoa não prosperar. De todo o perigo que foi feito. Para essa pessoa não ser feliz. De todo o perigo que foi feito. Para essa pessoa não realizar o sonho. Quando eu coloco essa chave. Meu Deus. O Senhor destrava. Meu Deus. O Senhor abre as portas. Meu Deus. O Senhor realiza. Deus. Coloca aqui José. Coloca essa pessoa. Deus. Ele é lá no cenário dos sonhos. Eita Deus. Destrava agora. Destrava agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus venha destravar. Que Deus venha destravar. Que o meu Deus venha agora quebrar. Todo o mal que foi feito contra a tua vida. Há poder no sangue de Jesus. No sangue de Jesus. No sangue de Jesus. Declara assim comigo. O Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Em vez de pastagem me faz repousar. E me conduz às águas tranquilas. E me restaura o vigor. E guia-me nas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar. Por um vale de treva e de morte. Não temerei perigo algum. Porque o Senhor está comigo. A tua vale e o teu cajado me protege. Me protege. Eita. Prepara Deus. Prepara. Prepara um banquete para mim. Na presença dos meus inimigos. Tu me honras. Ungir a minha cabeça com o olho. E fazendo Deus. Transbordar o meu cálice. O meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade. Me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei a casa do Senhor. Enquanto eu viver. Pai. Entrega agora essa alução na palma da mão do teu filho. Da tua filha. Eita glória. Tem gente que está segurando a chave aí. Pega a chave aí. Pega a chave aí. Pega a chave. Abre as mãos aí. Abre as mãos. Eu não tenho nem ouro nem prata. Mas o que eu tenho em nome do Senhor Jesus. Eu compartilho com você agora. Que é um sal que despedaça o jugo. Despedaça agora. Toda a trava. Despedaça agora. Todas as amarras. Quebra agora em nome do Senhor Jesus. Quebra agora em nome do Senhor Jesus. Fecha a mão aí agora. Fecha a mão aí agora. Fecha a mão aí agora. Está quebrado o diabo. Está desfeito o satanás. Está manetado. Está cancelado. Eu dobro os meus joelhos. Mas você vai largar a vida dessas pessoas. Eu dobro os meus joelhos. E clomo no sangue de Jesus. E você larga a vida sentimental. Profissional. Largue esse nome agora. E eu digo onde quer que você esteja agora. Manifesta agora. Dá o tempo de derrota. É derrotado. Dá o tempo de derrota agora. Meu Deus. Estremece agora. E tira. Tira. Todas as bênçãos estão retidas, Deus. Entrega na mão dessa pessoa. Abre as portas, Deus. Abre as portas agora. Reira lá pra chamaralha. Tem gente que não vai conseguir abrir a mão. E eu quero ter testemunho aqui na live. Não estou brincando de um som, não. Ei. 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 Em nome de Jesus. Vai declarando aí a poder no sangue de Jesus. Eu quero declarar e profetizar que a partir de hoje. As bênçãos que estavam travadas na tua vida. Vai entrar por essas portas. Vai alcançar teu número. As tuas redes sociais. Eu declaro pela fé e profetias no teu nome. Um resultado surpreendente. O meu Deus quebra no salmo 91. E no salmo 23. Ele te coloca no cenário dos sons. Vai recebendo aí. Vai recebendo aí. Vai recebendo aí. Vai recebendo aí. Eu diga em nome do Senhor Jesus. Em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo Divino. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra a mão e diga. Sai. Todo mal. Eita. Tem gente que está vomitando. Tem gente que está tendo tontura. Tem gente que está suando. Se é verdade o que acontece aqui. Aleluia. Deus confirma aí. Se é verdade tudo o que está acontecendo aqui. Deus confirma aí. Oh. Aleluia. Glória a Deus. Levanta as tuas duas mãos para cima. Vencedora e vencedora. Levanta as tuas duas mãos aí. Eu declaro pela fé e profetizo. Volta por cima. Eu consagro em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa chave. Eu declaro pela fé e profetizo. Esse anúncio aí no teu nome. Eu declaro pela fé e profetizo. O fim dessa humilhação. Desse fracasso. Eu declaro pela fé e profetizo. Uma reviravolta na tua história. Eu declaro pela fé e profetizo. Que todas as bênçãos. Que estão travadas a partir de hoje. O meu Deus destrava. Eu declaro pela fé e profetizo. As bênçãos do Salmo 91. As bênçãos do Salmo 23. Declare. Declare. O Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Tome posse aí da vitória. Tome posse aí da chave. Tome posse aí daquilo que Deus reservou para o seu nome. Diga. Eu recebo e tomo posse. No nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Os dizimistas. Os ofertantes. Que Deus abençoe você que compartilhou. Que Deus abençoe você que deixou teu like. Aleluia. Que Deus abençoe você que se inscreveu nesse canal. Sua vida vai mudar. Deus vai calar a boca. De quem estava torcendo contra você. De quem te praguejou. Te amaldiçoou. Deus vai estar entregando as tuas mãos. O comando. A chave da vitória. Para a glória de Deus. Papai consiga esse copo com água com a unção e poder. Quem beber, beba saúde. Milagre e vida. E vida com abundância. Amém? Deus está cuidando de tudo. Tira o print aí. Tira o print aí. Tira o print aí. Tira o print aí. Olha só. Aleluia. Deus está destravando corações. E vai realizar sonhos. Tá bom? Copia aí o link. Coloca aí no teu status. Muito forte esse propósito, gente. Aquele vai chover de testemunho. Para a glória de Deus. Te amo, tá? Te amo. Até as 22h30. Se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. Estou aqui de joelho. Para ver Deus te colocar de pé. E te entregar. Esse testemunho. Que vai dar o que falar. Amém? Papá te abençoe.